salve salve galera bem vindos ao canal tio joi eu quero falar um pouco hoje dos jogos da macrosoft aí em especial o game pass pc já tem alguns dias que eu não falo sobre isso não mostro aqui o que está acontecendo no launcher da macrosoft né pelo menos o launcher do xbox pc e temos hoje temos o que temos aqui algumas novidades bom o que entrou aqui de recente tá alguns dias atrás e já fiz aqui alguns gameplays eu trouxe aqui para o canal o arms humble trouxe aqui o need for speed remasterizado o pro deus por sinal é muito legal que eu desinstalei vou voltar a instalar ele que deu saudade do jogo o goi under eu não gravei é bem estranho o limbo e por aí vai ó gangbeast que eu fiz gameplay também surgiu aqui um game mais medieval né esse aqui que esse game não é o tipo de game que eu curto né nem o o trópico 6 também não o trópico 5 epic games de o trópico 6 está no game pass e aqui tem os games mais mais recentes aqui o o blood roots eu gravei gameplay dele tá aqui no canal fiz uma livezinha tá bem bacana um jogo bem sangrento né esse aqui o farm simulator eu instalei comecei a gravar e fiquei completamente perdido no jogo então eu tenho que primeiro dar uma estudada no jogo aí aqui para depois gravar mas tá rodando muito bem ontem ou anteontem não tenho certeza entrou aqui o Crystal Tales tá que é um game que está à venda em todas as plataformas aí não é um jogo barato não hein e já tá no game pass também aqui é interessante pessoal às vezes não sabe ó mas aqui mostra o preço do jogo ó 214 pila esse Cris Tales aqui e eu tô curioso RPG né então vou testar ele e tá aqui instalado já e junto com eles hoje no dia de hoje surgiu mais dois aqui que é o atomic crops que me parece bem interessante acho que eu vou gravar agora na sequência já eu gostei da pegada dele sim tem uma pegada ó é um fã zozinho né tá caminhando aqui e tal eu achei interessante eu dar uma estudada no jogo para gravar então atomic crops e também para quem quem não sabe também o rádio já tem no canal aqui eu joguei aqui o rádio e anciente epic prólogo né tem o prólogo lá na Steam para você testar e tal que é o começo da campanha aqui tá o jogo completo então muito legal poder conhecer todas as fases do jogo ó jogo completinho ele que tem uma pegada de RPG tem uma pegada é bem de uma batalha né gostei que tem uma luta bem intensa também entrou aqui no catálogo do Game Pass muito bom a gente tem que entender também que entrando os jogos também saem jogos estão jogos entram e jogos saem tá é assim que funciona então aqui no início a gente percebe que entrou entrou aqui cinco jogos agora nos últimos dias e vai sair também já que mostra aqui os jogos vão sair alguns jogos desse que vão sair aqui ó olha eu vou sentir falta do turista ou turista esses gameplay no canal aqui não consegui virar o jogo mas é um jogo bem bem relax bem bacana mesmo bom é um game que saiu para o Switch também né galera então já tem aquela pegada esses aqui eu não vou nem sentir falta porque eu nem lembro desses jogos aqui então eles tiram os jogos que as pessoas estão jogando pouco mesmo né que não tem aquela pegada tão tão sai alguns jogos entram outros e se a gente for analisar os jogos que estão vindo pela frente olha só vem coisa boa ó vai vir aqui o jogo Ono tá eu não mentir esse game eu não conheço tá não mentir dizer que é maravilhoso mas ó em uma semana a gente vai ter aqui o game Ono e me parece pela gameplay aqui me parece ser um jogo bem interessante né até ele tá me lembrando um pouquinho assim o paine misturado com eu não sei não dá para ter uma opinião formada por enquanto mas eu me parece um jogo bem interessante bem interessante mesmo né e olha que pequeno ó 1.51 não sei se aqui é a pré-instalação então jogo bem otimizado também pelo jeito aqui muito legal e então o tal do Ono e aqui o que eu tô aguardando dois na verdade né que eu tô bem ansioso só que claro esse que tá mais perto ó The Ascent já falei esse game no canal aqui o gameplay dele tá bonito tá muito legal espero que ele rode bem na minha APU né também tem esse detalhe né então aqui ó ó abrindo aqui olha só as imagens do jogo olha só o gameplay dele é muito legal olha só o ângulo de visão e tal muito bacana então tá vindo aí um grande game um grande game mesmo jogão e já tem aqui já a data confirmada tá bem perto do seu lançamento se clicar aqui em análise não onde é que diz tem um lugar que diz os dois dias aqui acho que se clicar aqui no no jogo já mostra ó então uma semana para a gente pegar esse baita jogo aqui mas é um baita jogo mesmo jogão e rádios olha aí esse aqui ainda é melhor ainda é melhor que esse outro porque esse aqui já é um sucesso garantido todo mundo fala bem desse jogo aqui eu não tive chance de jogar depois eu encontrei ele na steam lá nem é tão caro nem é tão caro só que é um baita jogo baita jogo tem visão superior até inclusive quem acompanha o canal aqui e acompanhou as lives que a gente tava assistindo juntos aí viu né que esse game está no game ps e eu comentei que ele lembra um pouquinho os cavaleiros do zodíaco nada a ver se olhar assim nada a ver mas o gameplay lembra tá no meu ponto de vista psiconauta tá bem longe mas já saiu o gameplay dele não sei eu não achei incrível não só achei bom e esse lenis gate aqui também de um pessoal muito curioso também tem uma pegada bem interessante esse aqui ainda está bem longe né galera só que assim a boa notícia é que talvez esses games aqui já venham olha só em primeira pessoa se jogos já saiam também sejam lançados junto com o xcloud Brasil que por sinal a macrosoft tá quietinha a andar um pio para anunciar o xcloud Brasil mas eu acredito de verdade também perto disso aí a xcloud o Age of Empires 4 nosso querido Forza Horizon aqui não mostra mas em dezembro tem Halo Infinity aqui tá é dezembrão então não colocaram aqui ainda ó mas a gente tem novembro o Forza Horizon tá setembro outubro setembro outubro novembro tem outubro tem o Age of Empires empires por enquanto só mostrando isso aqui ó mas terão muitos outros jogos tá porque ele não mostra todos os jogos aqui do nada aparece um jogo aqui e do nada aparece aqui em cima como apareceu hoje esse aqui ó notem ó tá até instalado já e o rádio tô baixando também ó o rádio tô baixando e aí agora a versão completa né e esse aqui também curioso eu vou jogar na sequência já então imagine vocês o Chris Tales também um baita jogo curioso também então tem vários gameplays já na agulha aí para ele fazer uma sequência para vocês os jogos mas então isso aí na época games agora só para concluir esse vídeo ó me baixei aqui galera ó baixei o Comanche tá o Comanche que eu achei o jogo mais ou menos nem ruim nem bom mas faltou aqui uma tradução para o português um jogo tão grande né 53 gigas o jogo não tá em português o meio chato isso né agora e agora diz que é um jogo ó o cara não gostou aqui ó mas deu no meio e acabou com o jogo né mas enfim o barco acabou o jogo é realmente não achei aquilo tudo não eu achei o jogo bem razoável tá bem parado assim não não sei não curti não curti faltou ação aqui mas igual eu vou gravar porque o pessoal tem curiosidade ver como é que é o jogo e tal vou gravar porque né a gente tem uma ideia também é game preview às vezes o game preview não tá pronto 100% ainda né ai e acerca do do entam tá eu fiz gameplay no canal aqui do entam continua instalado ó eu achei legal o jogo tá tô gostando eu joguei um pouquinho além do na gameplay e tô gostando do jogo aí galera galera detonou o jogo né mas eu achei o jogo bem interessante então tem mais isso ainda né então sei lá né cara vamos ver o que acontece aí eu achei por enquanto o jogo interessante por enquanto então é que eu posso dizer para vocês aí então é que a gente tem aí né é o que temos para hoje aí eu baixei esses três aqui Cris Tales esse aqui que eu vou gravar esse aqui muito bom tá muito fui longe longe nele depois eu desinstalei mas eu fui longe esse aqui o crime simulator infelizmente eu não consegui avançar tá estamos aguardando ansiosos esses dois aqui ó a esses dois aqui ó semana que vem hein olha aí sete dias apenas tô bem ansioso mesmo isso aqui é muita ansiedade nesse momento eu não sei se se esse a gente vai ter já o FIDERTE FX nele não sei tá uma grande pergunta em uma pergunta bem interessante mesmo eu espero que ele tenha né pelo menos a tradução em português merece né ó eu já gostei ó é português mas Brasil tem interface e legenda tá ótimo tá infelizmente não tem o áudio mas interface e legenda em português já deu uma acalmada na galera aí né te dá para dar dar aquela respirada é importante isso mesma coisa acontece com Cris Tales aqui Cris Tales é um jogo que né eu nem vi vamos ver o que que diz aqui os detalhes sobre ele porque eu fico curioso para saber ó aqui não diz aqui não tem o relatóriozinho de legendas mas ele tá em português a princípio é português né eu sei que a princípio ele tá tudo certinho vamos colocar a mão na massa aí galera é isso aí mais um vlogzinho mesmo para conversar um pouco sobre o que tá rolando aí aqui no universo do gamepass né nosso querido gamepass a propósito ó eu vou pegar vou abrir aqui agora eu vou abrir o launcher da EA aqui é interessante que eu não consigo baixar o titanfall 2 de jeito nenhum não me pergunte porque não consigo baixar o titanfall tenta que enviar um e-mail lá para mandar um e-mail lá para Microsoft né perguntar se não é um erro no launcher porque é chato né titanfall 2 quer jogar não consegue bom então não tem jeito não titanfall não tá baixando é uma pena mesmo ó falando em Dragon Age eu gravei aqui Dragon Age Inquisition né é o Dragon Age tem três aqui né Dragon Age 2 Inquisition agora vou trazer o 2 e o 1 pá que joguinho massa Dragon Age quem não viu outra coisa né um game bem caro um game novo né é um dos mais novos tá aqui no pacote dos jogos aí tá e eu quero que você me dê aí opiniões deixa eu mostrar o launcher para você que a gente não conhece como é que é o launcher aí da EA launch launcher da EA Play tá dentro do gamepass porque o pessoal usa geralmente usa o launcher até que o launch launcher usa o launcher né o launcher que é o launcher da EA só que esse launcher aqui não é o launcher é um launcher um pouco diferente colocar aqui em coleções vai mostrar os games que eu tenho só tem uma coisa estranha esses dois que desinstalei e continuaram aqui ó mas o ENTON tá instalado de verdade ó eles teriam que baixar esses dois aqui estão aqui nos instalados ó mas não estão instalados mais os jogos e aqui tem os games e é uma coisa bacana quando clica em procurar aqui ó e aí tu percebe o que que o bio mutante está entre os jogos porém ele faz parte de um Play Pro isto colocar aqui o Play Pro ele pega o EA Play e o Pro juntos porém eu aplicar aqui para vocês conhecerem o Play Pro só que os jogos do Play Pro aqui ó esse aqui ó esse aqui por exemplo ó esse aqui por exemplo ó ou esse aqui de tênis acho que é tênis ó outros ó train 4 The Surge 2 o Surge 2 tem no Game Pass mas também tá aqui então tem os games do Play Pro ó Play Pro tá vendo que não tem como você baixar esses jogos aqui porque eles não estão disponíveis no Brasil nem se ainda quisesse eu ia conseguir acessar esses games aqui ó estão Game Pass então é uma sacanagem ter esses jogos do Play Pro está para estar aparecendo aqui e eu não consegui baixar eles não tem jeito então tem que vir aqui ó nós que somos meros mortais brasileiros marcamos EA Play aí sim aí esses jogos que estão aqui os jogos que surgem aqui eu posso baixar numa boa né mas eu não posso baixar os jogos do EA Pro certo só essa pequena observação mesmo assim tem bastante jogos eu queria testar alguns aqui que eu não testei ainda mas eu tenho medo de serem jogos muito ruins né então a gente fica naquela esse aqui é um jogão Dead Cells fica naquela pô que jogo que eu vou baixar né que que é naquele naquele clima lá ó for the King a Epic Games deu esse game aqui mas é bom pessoal ver o que tem aqui de bom ó entre os jogos da o Tacona Tacoma é interessante achei um pouco parado né esse que eu ganhei esse jogo aqui há muito tempo atrás o Max o Max Effect Andromeda eu já joguei ó eu calar ele barará né então tem bastante games aqui né a gente fica naquela que que eu vou baixar né Overcook 1 a Epic de Overcook 2 que diz que é melhor que um ó esse Aragami por exemplo ó então infelizmente estão fall 2 não consigo baixar que eu acho que é o melhor jogo de jogo todos tem aqui e o Aragami Aragami não conheço Aragami Aragami parece plataforma parece uma mistura de plataforma então eu não conheço eu não gosto muito perder tempo com jogo que eu vejo que eu vou jogar um pouquinho só e vou parar né se bem que para vocês conhecer seria interessante mas fica nessa dúvida aí ó tem o Worms aqui ó e também Lost Castle tem o outro Mirror's Edge o Catalyst que é um pouco melhor que o Mirror's Edge interior esse que eu fiz vídeo já alguns eu gravei com teclado e mouse dá vontade de voltar a gravar com o controle que é o caso desse Need for Speed aqui ó Mini Metro tá até esse aqui ó que um joguinho um joguinho de celular praticamente não escapista está aqui também ó Titanfall 1 então funcione galera ó Sim City bacana também os Crysis eu joguei todos Torque Light 2 é legal mas eu joguei o 3 também já Dead Space 2 né o Dragon Age 2 quem sabe o Dragon Age 2 ó o Sabotador diz que é um baita jogo também mas ele no estilo naquele estilo de de investigação do Hit mas eu não curto muito fico meio com o pé atrás Battlefield Bad Company ó porcaria de um jogo entendeu já joguei achei muito ruim esse jogo aqui achei ruim mesmo mas tá aqui achei bem fraquinho bem fraquinho bem abaixo da média hein esse aí vai danado esse ó spoiler gravei Max Effect 1 talvez né para conhecer tem muito diálogo ó me dá John Herr bom mostrei mostro André que mostrei muito bom mostro André olha aqui os Battlefront antigo né do Star Wars tem um Star Wars antigo aqui dá para trazer Sim City 4 talvez né esse aqui eu baixei não consegui gravar não deu para gravar esse aqui também não teve jeito sim City 2000 joguinhos que eles faziam né então é isso aí Jade Empire Empire o que que é Jade Empire lembra um Jade Empire lembra uma um Yakuza lembra um um Yakuza assim meio um pouco diferente aí tem a questão do idioma também porque alguns jogos não tem português né ó aqui ó italiano francês húngaro russo tcheco não tem português mas ainda assim os jogos dá para traduzir né uma vantagem aí é poder traduzir os jogos português galera é isso aí até uma próxima ficou longo vídeo em e até uma próxima um forte abraço e tchau 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 E aí 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 E aí